Fala galera, Sargento Rock1967, esse é o Momento Nós Nerds número 8 E pra você que tá acompanhando o Momento Nós Nerds sabe né, vamos ler as notícias de quarta pra cá Então vamos começar, o Razer Gold tá dando 90% de bônus em diamante no Free Fire É isso aí, se você compra e joga Free Fire, compra os diamantes no Free Fire Você pode comprar agora e ganhar 90% de bônus ou quase o dobro de diamantes tá E ainda existem outras promoções em outros jogos Tá, basta dar uma olhada aqui no site, no nosso Nós Nerds e você vai saber Tá, ó, Call of Duty, mais conteúdo, maior lançamento de conteúdo gratuito que já houve no Call of Duty em toda a história da franquia Vai lá, acompanha, baixa, joga, tá muito legal, muita coisa bacana, tá? Vou dizer, jogos grátis, vocês já acompanharam, já fizeram um extra que eu fiz ontem Tá aí ó, Games with Gold, Sticks, Batman, Tekken e Star Wars Dizem que o Tekken não tem na Nacional, mas quem sabe tem que esperar até o dia de sair pra saber se eles vão colocar ou não Mais Call of Duty, aí ó, Call of Duty tá batendo todos os recordes que ele podia É o jogo mais vendido, é o jogo da franquia mais vendido em pouco tempo É o jogo que tem mais gente jogando online, mais gente jogando online no mesmo tempo Maiores números de jogadores jogando do que todas as gerações Bom, tem, é muito recorde sendo batido por esse jogo Vale a pena conferir Ó, Gwent tá apresentando um evento épico de festas Olha que bonita essa capinha bonitinha que eu faz Papai Noel de Gwent Você vai jogar o jogo de carta, tem tabuleiro, tem carta extra, tudo isso Com temática de Natal pra você jogar Tem vídeo no canal também, tá lá ó Tem vídeozinho aqui no site pra você ver Horizon Chase Turbo Acelere agora também no PS4 e no Switch Você pode, agora nos novos consoles eles lançaram até Um vídeo japonês Porque afinal de contas o jogo é nacional, né? É bom lembrar disso E aí eles estão lançando, lançaram um jogo japonês lá, bacana E a Japarada pode jogar à vontade HyperX das sugestões de presentes de Natal Adoro essa época de Natal Todo mundo sugere para os presentes Ninguém te dá dinheiro, todo mundo te dá a opinião de presente Mas ó, os presentes da HyperX são muito legais Tá aí o microfone que muita gente comprou agora Depois da BGS, muita gente tava comprando esse microfone Tem os headsets, esse aqui é o Orbit Que não tem, é sem fio também Você pode usar ele sem fio Tá, um Bluetooth Você tem esse aqui que é o branco, muito bonitinho também Tem teclado, tem o Quadcast Que é o microfone que todo mundo que faz transmissão se amarra e gostaria de ter Olha aí, a Samsung tá anunciando uma ação de Natal Se você comprar modelos Alguns modelos da S10, eu não sei se são todos Tá, tá aqui o S10, o S10 Plus e o S10E Eu não sei se tem mais modelos da S10 E é isso que eu tô falando Pode ganhar uma pulseirinha aí Uma Galaxy Fit Pra você medir a pulsação Quantos você correu, quantos você não correu e tudo mais Ó, a Hype Games, tá? Uma loja de games online Tá lançando promoção de filiano Cartões Você pode comprar os cartões em três vezes Tem crédito pra Free Fire também Com aqueles 90% de bônus, né? E muito mais Tá? Basta ir lá no endereço O endereço tá aqui no site Basta dar um pulo lá Samsung, a Creative Startups É um programa de aceleração de startups Ele vai prorrogar as inscrições até fevereiro do ano que vem Tá? Então, quem quiser dar uma olhada aí como funciona e tal Tem um link aqui pra se inscrever Todo nacional e pra região norte Que eu não sei porque que tem separação É porque nós já vamos pra cacete É o que eu diga Tá? Então, vocês já sabem Pode olhar no site Olha aí o Red Canids Como que estou brasileiro? Featuring de Fortnite É, galerinha Molecada tá jogando a prova Faturou agora aí pro final do ano Ó, 130 conto Que bateu muito É um décimo terceiro Ó, bacana, né? É, a molecada do Red Canids Pegou aí essa grana do Fortnite Tá? E pra finalizar As dicas de presente do De Natal da Samsung Olha aí A Samsung, gente Tá botando aqui A QLED 4K Tá? Também tem A RU, né? Smart TV Também 4K Dois soundbar O R550 E o Q60 Muita coisa desse na sala Ficaria legal Um aspirador robô Isso eu queria muito Mexer com um brinquedo desse, gente Vocês não sabem como eu gostaria De ter um robô Um robô mesmo Não é aqueles robôzinhos de brinquedo Um robô Mesmo E isso é um robô Um monitor Tá? LU32J 590 Ultra HD Tá? Olha, 4K, gente Não, é Full HD Então, por que ele tá com UHD? Ah, não É 4 vezes mais Que um Full HD Tá certo É um 4K Tá? Essa imagem não deveria estar aqui E o monitor Também o monitor Vou limpar Isso aqui tá errado E o monitor O monitor gamer Que tá aqui Que é o LD LS24D332 Pra vocês verem Eu acabo isso correndo Pra fazer Correndo A programa Tá correndo pra vocês E é isso aí, galera Hoje vamos acabar Ah, não Vamos acabar por aqui, não Tá aqui Eu anotei no bloquinho Que é pra poder falar Hoje tem salve E eu mando salve O primeiro do nosso programa Para ZumbiLine Salve pra você E olha, eu vou dizer mais É o primeiro salve E ela gastou uma nota Pra ganhar esse salve Ela teve que patrocinar o canal Com zero Ela só precisou pedir o salve E eu mandei o salve Não precisa pagar Aqui no canal Pagar salve de nada Tá legal Salve aqui Pediu Ganhou Pede beijo Eu mando beijo Pede abraço Eu mando abraço Pede fungada no cangote Eu mando também Tá legal Vai devagar, né, galera Porque senão vocês me quebram Tá Valeu Até a próxima Quarta-feira a gente tá aí Muito obrigado Vocês já sabem Momento do Nós Nerd Quarta e sexta Falando das notícias Que a gente postou aqui No canal E no site do Nós Nerd Valeu Muito obrigado Até a próxima Fui